Salve, salve, galera. Eu me chamo Kátia Suzuê. Eu sou educadora cultural da Fábrica de Cultura do Itaim Paulista, no Ateliê de Arte Urbana. E no mão na massa de hoje, o workshop de férias, eu vou apresentar para vocês o MAAL, o primeiro museu aberto de arte urbana, e é localizado aqui na cidade de São Paulo. O MAAL, eu acho que é um lugar maravilhoso. Eu tenho um carinho enorme por esse lugar. Eu sou tecnóloga em museu e eu estudei em frente ao MAAL no período em que ele estava sendo inaugurado. No período de execução, eu passei por ali, eu acompanhei, eu pintei na primeira edição do projeto, que foi em 2011, que foi uma grande honra para mim. E nesse período, eu consegui fazer uma iniciação científica no Instituto Paula Souza, que era ali na frente. E eu tive a honra de fazer todo o documento museológico e o inventário das obras das mulheres que participaram da primeira edição do MAAL. Então, é um lugar que eu tenho um carinho enorme e vou adorar apresentar para vocês. Mas antes dessa apresentação, eu convido o meu amigo Celso Gitaí a contar um pouquinho, a falar um pouquinho e a resenhar sobre esse espaço do grafite dentro de instituições e instituições de grafite. O Celso, ele é um artista paulistano do grafite, dessa história toda da arte urbana, desde a década de 80. Entre várias outras coisas, ele é... entre vários outros escritos, ele é escritor do livro O Que É Grafite, que é uma referência para a maioria da galera que é pesquisadora do assunto. E ele é o idealizador do projeto do Instituto Mata Fria, que também acolhe grafiteiros e faz um intermédio, uma ponta da arte urbana aí para divulgar essa história toda para a galera. E aí eu vou deixar o link aqui para vocês conferirem. Então, Celso, deixa a sua resenha. Pois então, o caráter democrático inerente à arte urbana, à arte de rua, naturalmente faz com que todos os segmentos sociais se interessem por ela. Tanto os segmentos mais periféricos da sociedade, como as instituições também. Então, além disso, trata-se de um reconhecimento por parte das instituições do artista que vem produzindo na cidade, que vem trabalhando na rua de maneira autônoma, né? Então, eu vejo com super bons olhos também esse reconhecimento das instituições. O MAAL é considerado o primeiro museu aberto de arte urbana do Brasil. O museu é constituído por um conjunto de 88 painéis de grafite instalados nas pilastras, que sustentam o trecho elevado da linha azul do metrô de São Paulo, na Avenida Cruzeiro do Sul, entre as estações Santana e Portuguesa Tietê, no distrito de Santana, na zona norte de São Paulo. O museu teve início em 2011, com o projeto dos curadores Lisbinho Ribeiro e Chivitz. E nesses dez anos, foram quatro edições, mais de 70 artistas participantes e, com certeza, uma grande revolução na paisagem do bairro. E, além das cores e das lindas artes, o museu deu vida ao bairro, ganhou uma ciclovia, se transformou num canteiro, um local onde os moradores e visitantes do entorno conseguem fazer ginástica. Tem uma ciclovia que liga o centro até a zona norte. Então, se você está pela quebrada da norte, vale a pena conferir. Venha conhecer o Maal. Conhecei muito tempo. Não suportarmos um acabamento nośli. Não suportará mais ao longo do mundo. Obrigado.